Vamos lá, multiplicação de matrizes com a aluna Vitória do segundo ano B, gravando. Isso, a matriz é resultado, muito bom. A gente vai, primeira linha, juntar com as primeiras colunas aqui. Agora a gente vai fazer a outra com a aluna. A primeira parte já foi, agora vamos fazer a segunda linha. Vai ficar duas vezes, dois, mais, duas vezes, três. Zero vezes três. Isso, zero vezes três. A chora da puta. Zero vezes três. A primeira parte a gente já fez. A primeira parte, juntar com a aluna da mente. A aluna é de dois. Dois. Mais. Já. A aluna. Mais. 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 A aluna. Então, vai terminar de. Vai ficar 11 4 4 2 3 3 Aí, garota. Palma, sacola aqui.